Vários católicos participaram da celebração do Tríduo Pascal em Monte Carmelo. Confira. Durante a sexta-feira da Paixão, após a ação litúrgica, os fiéis reuniram-se na Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo para a encenação da Paixão de Cristo. O evento reuniu membros das três paróquias do município. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Em verdade, eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Carne da minha carne, coração do meu coração, meu filho, deixa-me morrer contigo. Mulher, este é teu filho. Esta é a tua mãe. Durante a encenação, Frei Marcelo fez uma breve reflexão. Contemplamos o Cristo. Voltemos também, depois de nossa procissão, para casa, meditando. A encenação da paixão de Cristo nos lembra o sofrimento, a condenação, a fragilação, a crucificação de Jesus. De um lado, a gente vê a brutalidade, a violência. Do outro lado, a gente vê o grande perdão de Deus dado à humanidade por Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz. É a história do grande perdão dado a Deus, dado por Deus a nós em seu filho Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Após a encenação, todos participaram da procissão do Senhor morto. No sábado santo, foi celebrada a Vigília Pascal. Na matriz de Nossa Senhora do Carmo, a Santa Missa foi celebrada às 19 horas e contou com um grande número de fiéis. Esse é considerado um momento importante para os católicos. É a nossa fé, a celebração de nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o Tríduo Pascal, que hoje vivenciamos o terceiro ato desse Tríduo Pascal, com a celebração da Vigília Pascal, quando nós celebramos a vitória de Jesus. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Sim, nós celebramos a paixão, nós celebramos a morte de Jesus, é necessária a doação de Jesus na cruz, derramando seu sangue para a nossa salvação. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. É justamente esta realidade que nós celebramos aqui hoje. A ressurreição de Jesus, a vida de Jesus, que deve também ser a nossa esperança, que deve ser sempre a nossa fé. Mesmo que nós passemos também por cruz, saibamos que unidos a Jesus, nós encontraremos sempre a glória, nós encontraremos sempre a vitória. Deste modo, hoje nos alegramos imensamente, com toda esta liturgia, com todo o simbolismo desta liturgia da Vigília Pascal. Queremos agradecer a todos que participaram conosco da nossa Semana Santa, aqui na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Desejar a todos os carmelitanos, uma santa, uma abençoada Páscoa, um momento de renovação. Quem sabe você neste momento não esteja assim tão feliz, você esteja passando por uma dificuldade. Mas saiba que com a presença de Deus, aquilo que nós rezamos durante toda esta semana, lembra-te de mim Jesus, você irá também vencer. Com fé em Deus nós sempre venceremos. Então, meu abraço a todos os carmelitanos, a todos os paroquianos de Nossa Senhora do Carmo e uma feliz e santa Páscoa.